Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim responder mais uma tag, eu tô amando responder tags, eu acho bem legal e eu vim responder a tag escurosa da Gibotê, eu tava vendo algumas meninas que responderam e eu achei bem legal porque tem tudo a ver comigo, então eu vou responder pra vocês, tá? Eu tô com as perguntinhas aqui, são 9 perguntinhas, então vai ser bem rápido. A primeira é qual o estilo de maquiagem que você mais gosta? Olha, eu gosto de maquiagem bem elaborada, até pro dia a dia, assim, se eu for num shopping e tal, eu gosto de fazer uma maquiagem legal, com delineado, mas assim, eu gosto de cores mais neutras e maquiagem bem esfumada, tipo se eu faço uma maquiagem marrom com preto, eu gosto do preto bem esfumado, com aquele efeito bem bacana, então eu gosto de maquiagem, assim, bem elaborada mesmo. A segunda pergunta é qual o seu estilo de perfume e qual o seu preferido? Eu gosto de perfume doce, não tão doce, mas eu gosto de perfume bem doce, assim, doce mesmo. Eu gosto bastante do coffee do boticário, é um perfume que eu amo, eu adoro. Tem um da Gucci também que eu adoro, só que eu não lembro qual que é o nome do perfume, eu usei ele um pouco, assim, eu amei, só que eu não me lembro qual que é o nome, mas assim, um perfume que eu adoro mesmo é o coffee do boticário, que ele é bem docinho. Próxima pergunta é quais cuidados com a pele, corpo, cabelo e unha que você não abre mão nunca. Com a pele eu acho que é a limpeza, tipo, aí você faz maquiagem, aí você vai tirar a maquiagem e, tipo, deixa resíduo, ou então tira pela metade, tira uma coisinha aqui e deixa outro, não, eu gosto de tirar a maquiagem da pele com demaquilante cremosinho, tirar do olho com demaquilante bifásico, depois eu lavo o meu rosto com o meu sabonete líquido da Clinique, depois eu passo o tônico e depois eu passo o hidratante. Então, assim, eu não abro mão desses cuidados, porque eu acho que são essenciais pra não ficar resíduo de maquiagem, não dar espinha, essas coisas, né, oleosidade. E com o corpo eu acho que, eu não tenho muita coisa, assim, mas eu acho que de vez em quando eu passo um hidratante, um óleozinho, eu acho que é legal. E com o cabelo eu acho que é hidratar, hidratar o cabelo, eu acho que é essencial. Ainda mais, assim, quem pinta, sei lá, faz alguma coisa, eu fiz um pequeno ombre, um pequeno ombre no cabelo, e eu acho que hidratar é essencial. E com a unha, eu sempre tô de unhas feitas, pintadas, eu não consigo ficar sem pintar a unha, sem fazer unha, eu não gosto de estar começando a se cascar, eu já tiro e faço de novo. Então, assim, eu não abro mão de estar com a unha feita, pintada, e de preferência um pouco comprida. Minha unha, ela é bem compridinha, e eu não abro mão disso. A próxima pergunta é, quais produtos você não consegue ficar sem? É bem complicada essa pergunta, eu acho que eu não consigo ficar sem vários produtos. Produtos de maquiagem, eu não abro mão, tipo base, pó, corretivo, corretivo nem tanto, mas, assim, vai base, pó, máscara, lápis, essas coisas eu não consigo ficar sem, e coisas como demaquilante, como hidratante, essas coisas eu também não consigo ficar sem. Então, é bem difícil essa pergunta, eu acho que bastante coisa que eu não consigo ficar sem. Qual o seu melhor momento pra cuidar da beleza? Eu acho que não tem momento pra cuidar da beleza, eu acho que todo dia é dia de cuidar da beleza, de cuidar de si, porque você precisa estar sempre bem, eu acho que, eu acho que na verdade, cuidar de si, cuidar da beleza, é rotina. Se você tá acostumada já, todo dia, ter uma rotina diária, de cuidar da beleza, de esfoliar, de limpar, de tonificar, é legal, mas quem não tem, eu acho que pelo menos fazer isso uma ou duas vezes por semana, eu acho que é legal, então eu acho que toda hora é a hora de cuidar da beleza. A próxima pergunta é qual a sua cor de esmalte preferido? Eu gosto de tons escuros, tons de uva, tons assim, de vermelho, vinho, são as cores que eu mais gosto, assim, eu curtia muito esmalte colorido, mas assim, com o tempo eu fui perdendo um pouco essa paixão por esmalte colorido demais. Eu tô dando preferência agora a esmalte um pouquinho mais fechado, mais inverno, assim, mais vermelho, vinho, cores como chumbo, essas cores aqui, ó. Então eu costumo mais, tô acostumando mais agora a usar esse tipo de esmalte. Qual o seu vício de beleza? Olha, eu não sei, eu não sei se eu tenho um vício de beleza, não. Não sei, agora não me vê nenhuma cabeça. Assim, eu não consigo sair de casa sem maquiagem, eu acho que isso é um vício, não sei. Pelo menos um lápis eu tenho que passar no olho e uma máscara de cílios, eu não consigo sair sem isso. Se eu vou, vamos supor, se eu vou no supermercado, por exemplo, se eu não tô a fim de passar baixo, de fazer a maquiagem completa, eu passo pelo menos uma máscara, uma sobrancelha, então assim. E uma coisa também que eu não saio sem, de casa, sem estar com o cabelo arrumado, assim. Sei lá, sem estar com uma escova, um cabelo legal, assim, eu gosto de sair com o cabelo amarrado, daquela coisa, sabe, de qualquer jeito. Eu gosto de estar com o cabelo bem arrumado, então é uma coisa que eu não abro mão, que eu não saio sem. Tá? Com o cabelo arrumado e com a máscara, é uma coisa assim no olho. Próxima pergunta é, qual a cor de batom você acha que mais se adapta ao seu gosto? Ó, pro dia a dia eu gosto de batom nude mesmo, nude puxador pra cor de boca, pro marronzinho. E pra noite eu gosto de batom vinho ou vermelho, sabe? Depende da maquiagem que eu tô. Se eu sou uma maquiagem um pouquinho mais letra, sem cor, eu gosto de batom bem vermelho vivo. E se eu sou uma maquiagem com um pouquinho de cor, alguma cozinha, eu gosto de um batom vinho, tipo uva. Eu adoro, acho que fica super bem limpo, porque eu sou bem branquinha, então são as cores de batom que eu mais gosto. Antes eu gostava muito de batom rosa, só que aí eu enjoei um pouco e saí um pouco do rosa, e fui mais pro vinho e pro vermelho. E a última pergunta é o que deixa você se sentindo melhor em relação ao mundo da beleza? Olha, eu acho que o que me deixa melhor, assim, é sobre a diversidade de coisas que foram criadas hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um leque muito grande de produtos, de tendências, então cada coisa, cada produto tem uma coisa que você se identifica, uma coisa que você gosta. Base, antigamente, ah, era uma base só pra isso. Hoje em dia tem base pra pele normal, base pra pele seca, pra oleosa, pra mista, uma base em gel, base em mousse, base líquida, base compacta, assim. Eu acho que hoje as coisas se adaptaram muito fácil ao gosto de cada uma, e também a praticidade, então eu acho que isso é muito, muito legal. Essa questão de você poder escolher o que tá a seu alcance, o que você quer usar, sabe? Então eu acho que essa diversidade de coisas que foram criadas hoje, isso é que eu acho muito legal. Ficou uma coisa muito, muito democrática. Então eu acho que a coisa mais legal que fizeram foi popularizar um pouco mais as coisas. Então essa é a minha resposta. Então acabou, foram essas as nove perguntinhas. Eu achei bem legal essa tag, espero que vocês gostem, tenham gostado das minhas respostas. Então é isso, gente. Até os próximos vídeos.